E aí, pessoal? Eu sou a Elé Mercúrio e estou aqui hoje porque o Rio 2016 me propôs um desafio. Viver um dia como motorista voluntária. Eu adoro dirigir, então eu aceitei. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser o dia a dia dos pilotos dos jogos. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao time. Obrigada. Essa é a sua chave, essa é a sua tarefa. Maravilha. Fácil, né? Fácil. Aqui está a sua ordem de serviço. É sério que eu vou buscar? Cara, eu sou muito fã dele. Tipo, muito fã mesmo. Está preparada? Estou preparada. Posso dar a largada? Pode, vamos lá. Oi. Tudo bom? Foi o Elé. Prazer. Você que é motorista do Rio 2016? Sou eu, sou motorista hoje. Giovanni. Tudo bem? Vamos lá. Acordar sua mala? Vamos lá. Posso ir na frente? Eu prefiro. Você que manda. Minha perna é comprida, aí fica melhor. É verdade. Você é mais alta do que eu imaginava. Fiquei surpresa, sim. Opa! Motorista? Motorista. Voluntária? Motorista voluntária. Que legal. Pô, eu fiquei muito feliz de ser você, meu passageiro do dia. Que joia. É um momento onde a gente tem que participar, sabe? Eu acredito muito nisso. De alguma forma, seja torcendo, ajudando, sendo voluntário. Ó, os voluntários fazem esses jogos. Em 92, quando vocês ganharam, eu queria ser jogadora de vôlei. Então, é uma festa lá em casa. Foi uma coisa. É, foi uma conquista muito importante. Depois dos jogos, tem exame antidote. O ônibus vai pra vila e fica um carro esperando, às vezes, pra levar o atleta que demorou mais pra fazer o exame. Imagina poder levar o Bolt pra algum lugar, ou o Chelo pra algum lugar. E depois tem as linhas Olympic Lane, né? Onde os carros credenciados passam, não sofrem muito com o trânsito. Se tiver alguém importante assegner você no carro, pode usar o Olympic Lane. É, os carros credenciados podem usar. Não sei se tem gente importante dentro, não. Nem sou tão importante, senão. No final, às vezes, a gente tava até pedindo ajuda pros voluntários. Pessoal, você pode comprar biscoito pra mim? Vocês são mimados pelos voluntários. É, a gente acaba sendo mimados, sim, é verdade. Sim, ó, a gente já tá chegando. A conversa foi boa, passou rápido. Passou rápido. Olha, dirigir um carrão, curtindo esse visual incrível do Rio de Janeiro, fazer parte dos jogos e, de repente, ainda conhecer um dos maiores ídolos do esporte. Só sendo piloto voluntário. Né? Isso aí. Giovanni, o prazer foi meu. Boa viagem. Quer ficar na pole position? Venha ser um piloto dos jogos. Vem cá. Você não tem como você, assim, agitado eu pegar o Gustavo Borges, de repente? Não? Não dá. E o Guga do tênis? Eu sou fã do Guga, não? Não dá, não dá, não dá. Não? E o Flávio Canto? Não dá. Daiane, Daiane dos Santos, ó. Tá gasto? Ó, Daiane, Daiane dá, não dá? Não dá, desculpa. Não dá também? Não dá. Pô, eu tenho referência, não precisa ser hoje, de repente outro dia.